Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje vamos falar de Sinal da Função Afim. Sinal da Função Afim Nós vimos anteriormente como encontrar o sinal de uma função y igual a f de x. Lembrando que é determinar os valores de x para os quais y é positivo ou y é negativo. Nosso objetivo agora é trabalhar com o sinal da função afim. Vamos lá então considerar a função afim y igual a f de x que é igual a ax mais b. E vamos estudar o seu sinal. Lembrando que para zerar essa função, ou seja, para o y ser igual a zero, nós temos que ter x igual a menos b sobre a, ou seja, a raiz. Então se você substituir o x igual a menos b sobre a na sua função, isso é que zero, ou seja, o y vai ser igual a zero. Lembrando que o método para encontrar a raiz, você vai igualar seu y a zero e vai encontrar o valor de x. Então vamos ter dois casos possíveis. Primeiro, quando a é maior que zero, a nossa função é crescente. Então lembrando, quando a é menor que zero, nossa função é decrescente. E esse a é o coeficiente angular da nossa função afim. Então estudar o sinal de uma função afim, é analisar quando que o y é maior que zero e quando que o y é menor que zero. Então vamos, para o y maior que zero, vamos ter que o ax mais b é maior que zero. Lembrando que o y é igual a ax mais b. E isso implica que o x vai ser maior do que menos b sobre a. Então vamos olhar a reta real. Aqui temos uma função crescente, uma raiz qualquer, né? E eu estou chamando essa raiz de menos b sobre a. E se ela é crescente, o a é maior que zero, então os valores de y que é maior que zero vai ser quando o x for maior que menos b sobre a. Ou seja, para qualquer x que você tomar aqui à frente, qualquer x maior que menos b sobre a, você vai ter uma imagem positiva. Tá certo? E a segunda é o seguinte, o y é menor que zero, o y é menor que zero, vai implicar que o ax mais b é menor que zero, que implica que o x tem que ser menor que o menos b sobre a. Ou seja, para qualquer valor de x que você pegar aqui menor que menos b sobre a, a sua imagem, a sua imagem vai ser o quê? Negativa. Tá certo? Então a análise aqui da função crescente é essa, tá? Conclusão, y é positivo para valores de x maiores que raiz. Foi o que a gente fez, né? Se a gente pegar valores maiores aqui do que a nossa raiz, vamos ter que a imagem vai ser o quê? Positivo. E y é negativo para valores de x menores, a raiz daqui, né? Para valores de x menores que a raiz, ou seja, quando você pega um x qualquer aqui, a sua imagem é o quê? Negativa. O segundo caso é quando a é menor que zero, ou seja, quando a função é decrescente. Então, quando que o y é maior que zero, e quando que o y é menor que zero? Então, eu coloquei uma reta decrescente, a raiz é menos b sobre a. Então, olha, se eu pego um valor de x menor do que menos b sobre a, a minha imagem é o quê? Positiva. Então, olha aqui, olha, o y é maior que zero quando os valores de x são menores do que a sua raiz. Então, para qualquer valor que você pegar x menor que a sua raiz, a sua imagem é o quê? Positiva. Agora, para qualquer valor de x que você pegar maior que a sua raiz, a sua imagem vai ser o quê? Negativa. Ou seja, o y é menor que zero quando os valores de x são maiores do que a raiz. Então, para qualquer valor que você pegar aqui, a sua imagem é negativa. Então, resumindo, né? y é positivo, ou seja, y é positivo para os valores de x quaisquer que sejam menor do que a sua raiz, menos b sobre a. E y é negativo, ou seja, a imagem vai ser negativa para os valores de x maiores que a raiz. Então, para qualquer valor que você pegar aqui, para frente, a imagem vai ser o quê? Negativa. Exemplo 1. Estude o sinal da função afim definida por y igual a 2x menos 1. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro passo, analisar o coeficiente angular, que é, no caso aqui, 2, né? E esse 2 é positivo, ou seja, maior que zero. E vão encontrar a raiz. Qual é o valor de x que vocês vão colocar aqui que vai gerar essa função? Vocês podem visualizar rapidamente que é 1,5 ou vocês podem igualar isso a zero. Aí, vão isolar o x, né? Passam o menos 1 para lá, fica 1 positivo. Depois, passam o 2 dividindo. Vocês vão encontrar que x é igual a 1,5. Então, beleza. A função é crescente e a reta vai intersectar o eixo x no ponto aqui, 1,5. Agora, fazer o estudo de sinal é analisar quanto que o y vai ser maior que zero e quanto que o y vai ser menor que zero. Observe que se você pegar um valor de x aqui maior que 1,5, a sua imagem é positiva. Então, o y é maior que zero para todos os valores de x que são maiores que 1,5. Agora, o y vai ser menor que zero quando você pegar valores menores que 1,5. Observe, se você pegar valores aqui, a sua imagem é negativa. A sua imagem é negativa. Então, é isso. O estudo de sinal, né? Está representado nessa tabelinha. y é maior que zero se x é maior que 1,5. y é menor que zero se x é menor que 1,5. Um outro exemplo. Estude o sinal da função afim dada por y igual a menos 2x mais 5. Então, o primeiro passo. O eficiente angular, aqui no caso, é menos 2. Menos 2 é menor que zero. Então, a nossa função é decrescente. Segundo passo, encontrar a raiz. Igual isso a zero e isolo o valor de x. Vocês vão encontrar que x é igual a 5 sobre 2. Então, a nossa função é decrescente e a reta intercepta o eixo x no ponto 5 e 2. Então, o estudo de sinal, novamente, analisar quando y é menor que zero e quando y é menor que zero. Se você pega valores aqui menores que 5 sobre 2, se você pega um valor aqui, por exemplo, a imagem é o quê? Positivo. Para qualquer valor menor que 5 sobre 2, a imagem sempre será positiva. Então, ou seja, o y é maior que zero quando x é menor que 5 sobre 2. Agora, se você pegar valores de x maiores que 5 sobre 2, a sua imagem vai ser o quê? Negativa. Então, y é menor que zero se x é maior que 5 sobre 2. Então, são dois exemplos aí mais tranquilos, né? Aqui eu deixei dois exercícios para vocês treinarem, tá? O número 1 é dado 2 gráficos e vocês vão estudar o sinal dessas funções. O número 2 é dado 4 funções e vocês vão estudar o sinal de cada uma delas. Então, é isso. Pessoal, lembrando que o material usado foi o livro de matemáticas, ciências e aplicações do ensino médio, volume 1, onde usamos as definições, exemplos e os exercícios. Um grande abraço e até a próxima!